Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho, vamos revelar quem é essa pessoa? Vamos revelar, revela. Ela... Ninguém... Ninguém, ninguém saiu. O Onca. Hoje a gente tá aqui para a continuação do desafio, né? De que a gente passou raiva no último vídeo, né? Um monte de gente colocou a resposta do desafio de onde a gente parou nos comentários. Uns falaram que tem que arrastar as bolinhas de fora pra dentro e outros falaram que tem que arrastar as de dentro pra fora. Por isso que aparece a caninha de troca. que a gente tem que arrastar. Vamos ver se é isso. Mas primeiro tem que chegar lá de novo, né? É. Tá. Continuando de onde a gente parou, deixa eu pôr, Cartola, que no começo não faz tanto calor porque eu não tô com tanta raiva. Depois a gente já fica com raiva, né? Muito por mais. Já? Quantos círculos azuis estão dentro do quadrado? Aê, quantos você tem agora? Seis. Aê, era isso a resposta. Eu nunca ia imaginar isso. Se não fosse vocês, ó. Muito obrigado. Palmas para a galera nos comentários. Acho errado. Você acha errado por quê? Eu acho errado porque ele perguntou quantos círculos estão dentro do quadrado. Tinha um já. Tinha dois, aí você fala, ah, então não vai ser, vai ser mais, ó. Pronto. Era isso a resposta. Enfim. Alter ego do Wolverine. Logan? Não é alter ego, é o nome dele. É. Igual a T. E? É igual a MC ao quadrado. Nossa. Eu não sei nem do que ele está falando aqui. Esse desafio é muito nerd para mim. Eu também não sei o que ele está falando. Então vamos chutar. O que é igual a T? Desapontado, comendo e S. Ah, isso aqui é o quê? Quando você vira a imagem, é o quê? Está comendo? Para mim é uma carinha assim. Desapontado. É, também acho que é desapontado. Aê! Quantos cubos há na imagem abaixo? Quantos cubos? É só contar assim e assim. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá para sete ali, mais cinco para cima, né? Seis vezes sete, não, só vai dois. Sete vezes cinco, não tem cinco. Sete vezes seis, não tem dois. Um, dois, quatro, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, sete. E aí, quantos de cinco? Um, dois, quatro, nove, seis, sete. Um, dois, quatro, seis, sete, quatro, seis, sete, quatro, seis, sete, quatro, seis, sete, quatro, seis, sete. Aê, somos bons de tabuada. MCM. É um número romano, eu acho. Mil e novecentos. Mil e novecentos, é. Aê. Estão indo bem por enquanto. O game é esse? Esse é o Mega Man. Bambu, Taquara, Vara, Congresso. Qual que é o coletivo de porcos? Porquinhos. Chiqueiro. Eu acho que é Vara, ou o que que ele come, será? Taquara e Bambu são duas coisas parecidas com Vara. Congresso. E agora? Eu acho que... Congresso de porcos. Eu também acho que é Vara. Eu chutaria aí Vara. Estou falando de Vara. Aê. Vara é coletivo de porcos, é isso? Qual o número dessa questão? O face dele. Tem que olhar o anterior. Acho que deve ser vinte e sete. Vinte e sete? Vai. Aê. Nossa, como que você lembrava disso? É que a gente começou no das bolinhas do vinte. É, é verdade. No desenho animado Capitão Planeta, qual poder possuía o personagem representante da América do Sul? Nunca assisti esse desenho. Capitão Planeta. Ó, estão com a carinha de Troll. É, carinha de Troll. Mas era água, vento, fogo, terra, coração. Diga no coração. Pela união dos seus poderes, eu sou Capitão Planeta. Não, nunca assisti esse desenho. Ah, vai Planeta. Ó, um treinador Pokémon para outro. Me dê um dos seus Pokémon que ficaremos com a mesma quantidade. O outro responde, nada disso. Se você me dá um Pokémon, eu ficarei com o triplo que você tem. Nossa. Quantos Pokémons tem o treinador com mais? Aqui já fez. E apagou. Um treinador Pokémon, se um der um para o outro, os dois vão ficarem com a mesma quantidade. Se o outro der para um, vai ficar com o triplo. Como assim? Não entendi. Quantos Pokémons tem o treinador com mais? Assim. Deixa eu pensar. Nossa, difícil essa. Se me dá um Pokémon, eu ficarei com o triplo. Ah, acho que eu sei. Por quê? Quantos Pokémons? Por quê? Acho que é tipo, se você tem um Pokémon, eu tenho dois. Se eu te der um, não. A gente vai ficar com a mesma quantidade, né? É, não. Acho que é dois sim. Porque são dois. Se eu te der um, cada um... Ó, eu tenho dois e você tem um, certo? Se eu te der um, a gente fica um. Mesmo número. Ó, já começou o calor. Pera aí. Então, você deve ter três e eu tenho cinco. Se eu te der um, as vezes fica com quatro. Mas se você me der um, eu vou ter seis e você vai ter. Três. Não, é o triplo. É o dobro. Vamos chutar? É triplo. Então, mas aí o negócio que você falou é o dobro. Ah, eu vou chutar um cinco. Cinco? Aê! Eu não entendi essa conta, mas acertamos. Qual dos inimigos abaixo foi o primeiro a enfrentar o Homem-Aranha? Vem de verde, escorpião, lagarto ou camaleão? Você que deve saber assim. Nossa, qual o primeiro a enfrentar o Homem-Aranha? Aonde? Nos quadrinhos? No cinema? Deve ser nos quadrinhos se é o primeiro, não é? Desses aqui, eu acho que... Eu tô entre o lagarto e o duende verde. Eu acho que o duende verde. Errou. Oh, oh. E agora? Escorpião, lagarto e camaleão. Eu não lembro de camaleão no Homem-Aranha. Então, eu acho que deve ser escorpião. Eu não achei isso. Errou. Como assim, camaleão? Ah, eu não vou recomeçar isso. Eu não quero recomeçar. Isso é muito chato. Vamos tentar, Lana, vai. Isso é muito chato. Eu odeio o jogo. Tu tem que fazer esse jogo de novo, de novo, de novo. Não gosto. Vamos lá. Vamos ter que chegar lá mais uma vez. Continuando de onde a gente parou. Olha, a Lana já não tá querendo mais jogar, viu? Qual que sobrou, então? Camaleão. Camaleão, né? Aê! Isso aí é romano de novo? Deixa eu ver. 10. Quem tá no L? O L é 50. 69. 69 aqui, ó. Aê! Errou. Para de errar. Você vai começar de novo, eu vou embora. O L não é 50? Eu não sei. Então, ó. 50 menos 10. 40. Ah, 49. Aê! Pense rápido Viram pulheta? Viram pulheta? Não, viram tablet Aê Em Street Fighter 2 Qual o nome da esposa do King Masters? Não é Chun-Li Não é o Ryu Eu tô entre Elisa e Liza Eu acho que por ser Americana, Liza É um dos dois, a gente tem chances Pode apertar, eu acho que é Liza É, eu acho que é Liza Eu acho que é Elisa É Elisa Que game é esse? Angry Birds Angry Birds Ninja Tem que jogar as Aê, ó a Lana é mó ninja Tamo indo longe agora A mitologia nórdica, qual o nome Do pai de Odin E essa tem que sabê-la Você adora a mitologia nórdica Frigg não é porque é Frey Frigg não é É Cron, Bor ou Vei A gente só tem uma chance Só tem uma chance Mitologia nórdica Qual o nome do pai Comprei o livro hoje Sobre mitologia nórdica Mas eu ainda não li O Din não é o pai de todos? Como é que, né Que ele tem o pai? Onde tá com cara de troca É, então Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que é o Cron Eu acho que é Bor O nome de Cron Errou A Lana quer mesmo saber Quem é o pai do Odin Então vamos saber Quem é o pai do Odin Vamos ver Quem é Eu acho que é Bor Quem será? Bor? Ah é Era Bor Devia ter ido na mit Devia ter ido Vamos parar pra aqui Que continuar? Qual é o item dispensável Para o nerd Ou sair de casa Ou planil Tem que encerrar o desafio nerd Com essa Você sabe qual que é? Eu sei qual que é Essa é fácil Essa é fácil Qual que é? Eu acho que eu sei o que é Mas eu não sei porquê Tem o dia do orgulho nerd É a toalha É a toalha Por causa do? Não sei Do mochileiro das galáxias Eu sei o que é Que eu já ouvi falar É a toalha Então ó Descobrimos então Quem é o pai do Odin Torneio Street Fighter 2 Eu não quero parar mais agora Em quantos países ocorre Torneio Street Fighter 2? Hum Sete Virou amigo Nossa você tá ruim Chega Chega Oi Ô louca Acertou Misturando amarelo com vermelho Resultado será? O que você tá fazendo? Tentando misturar Oxi É pra você clicar Amarelo com vermelho da laranja Não tinha laranja ali? Então era só clicar no laranja Que é o fundo do joguinho Era o fundo? Ah Não quero mais Gostei que vocês comentaram aí A resposta certa Realmente era aquilo Era só arrastar Os circulozinhos Vocês querem o que? Que a gente jogue Outro joguinho agora Esse eu não quero mais Põe um joguinho irritante Umas coisas assim Tipo pra azucrinar Não tão irritante Não tão irritante Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Ajuda a gente a chegar A 2 milhões de inscritos Tá bom? Nos siga Nas outras redes sociais Siga também a produção No Instagram Até o próximo vídeo E O que? Essa é a cara de que? Hã? Tchau Milho 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 Milho